Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JPDragon E hoje nós estamos aqui com um novo ângulo de câmera, galera É isso mesmo JP, por que você trocou o seu ângulo de câmera? Porque eu troquei o monitor que estava aqui no meu estado por uma TV E por isso eu não podia colocar mais a minha câmera, a minha facecam Em cima do monitor, né? No caso da TV agora Por isso eu coloquei ela num tripé, rapaz Vocês agora estão em cima de um tripézinho Estão aqui olhando pra mim O microfone tá aqui Placa de 100K ali atrás Então espero que vocês estejam gostando desse ângulo, beleza? Qualquer sugestão que vocês queiram dar Escrevam aqui nos comentários Tipo JP, muda de lado Queremos ver alguns outros ângulos Vou mostrar pra vocês, entendeu? Se vocês quiserem Mas se esse ângulo estiver bom Fala aí nos comentários que eu vou deixar assim mesmo, beleza? Minha pretensão é deixar do jeito que está Beleza, galera? E hoje nós começaremos aqui a nossa série de um chart de 4 aqui no canal, galerinha Já pegando aqui o controle Vamos aqui pressionar qualquer botão Apertei um botão aleatório aqui no meu controle Vamos aqui então no modo história, galera É isso mesmo Nós vamos aqui num novo jogo, beleza? Aquele jogo ali Eu tinha feito Quase um tempinho com o meu pai, mano Mas agora a gente vai começar Aqui um novo game Com os meus inscritos, beleza? Meus amados inscritos Vamos lá então Pro novo jogo Não, vamos manter os tesouros Vamos... O que? Moderado? Eita, meu Vamos de moderado Vamos de moderado, galerinha Vamos de moderado Mira travada Sim ou não? Ah, eu quero, hein? Eu quero, pô Se eu achar Eu vou colocar sim Mas depois se vocês quiserem no modo história eu coloco não Assistência de câmera Não Não Só a mira travada mesmo Que eu vou querer deixar Porque minha mira, convenhamos, né? Algo horrível Vamos lá então Novos dados do jogo Pelo amor de Deus, né, mano? Vamos salvar aqui um novo dado Oxê E bora lá, rapaziada Eu já quero que você Então já deixe seu like aí Se inscreva no canal E ative as notificações Porque é extremamente importante aqui Para o nosso canal continuar crescendo e crescendo, ok? E quem gosta de minhas artes 4 aqui no canal Já vai deixando aí o que você gosta ou não E deixe aí também nos comentários, galera A sua idade, beleza? Hoje eu tapo Eu tenho 8, eu tenho 14, eu tenho 15 anos Só para eu saber A sua idade aí, beleza? Responda com sinceridade Não vai colocar 93 A menos que você tenha 93 Ok, vamos lá então, galera Durante a cutscene eu vou tentar não falar muito, beleza? Para vocês entenderem a história do game Que é sensacional, cara Esse game é muito bom, mano Sou um homem afortunado E devo buscar minha fortuna Henry Avery 1694 Mano, que jogo bonito da preula, velho Vamos lá então, rapaziadinha Temos um para-brisa Ah, droga Isso não é nada bom Se segura Pare da lasqueira Estou se aproximando Eu sei, eu sei Acelera Sam, estou indo mais rápido que dá Eita, moleque, olha lá Ramo, meu acelera Já estamos aqui controlando então, galera Nate Nate está dirigindo o seu barquinho aqui Pelo alto mar Eita, meu Deus do céu A gente consegue mexer a câmera aqui Para vir Caraca, o tanto de barco que tem aqueles a gente Meu Deus do céu Ah, então A gente pode bater o nosso barco no deles Ok Vamos acertar então, galera Toma Já batamos em um ali, rapaziada Nossa, a gente já derrubou um, mano Que é isso? Tentar redobar aquele ali, ó Derruba, parceiro Vem então Tá, aí já foi mais um aqui Isso aí Tá, é... Deixa eu ver Tem mais um para derrubar ou nem? Quer até derrubar isso aqui? Não, não, não Já está muito longe Aqui, ó Aquele ali Será que tem que derrubar todos esses? Vou derrubar isso aqui, ó Eu tenho mais um Beleza Acabou com ele É isso aí, Sam Vamos embora então Rapaziada Caraca, mano Olha que negócio interessante A Catechina pegou a puxada que a gente tem um barquinho Para fazer o barco grande bater na gente, mano Sensacional, velho Não preciso nem falar dos gráficos, né Meu Deus As pessoas vão aqui perto Caraca, mano Essas bombas aqui Parceirinha do céu Calma Nossa senhora Era muito óbvio, mano Ótimo Ok, nesse jogo Então já sabemos que nós vamos ter A capacidade de nadar Ok Só estou apertando bolinha, mano Vamos subir aqui então De volta Aê Vamos Corre, moleque Beleza Está tudo ok Muito bom Ai, caramba Pula, Ney Merda E agora Dá pra consertar me da cobertura Que merda Ah, isso aqui é miratradava Ah, tem que ir, mano Mas se vocês quiserem um tiro Caraca, mano Caraca, mano Estou já em bote Não, mano Acho que vou tirar, velho É apelão, é apelão Enfim Vamos continuar com esse que Sinto meio aqui Para a gente ver Ai Quase, GG Sai, moleque Caraca, mano Estou de a bote Vem, vem então Vou Vou, tirão Dois tirão Olha lá Vou Recarrega, recarrega Pronto, consegui Boa, boa Vamos embora Dirige, dirige, parceiro Triângulo Ai, tomou muito tiro Nossa senhora Tratou a tomar o arquinho Caraca, eu estou com muita pouca vida Muita pó que é estranho Ai, tem que desviar agora Vai começar aqui as rochas Mano, certeza que eu ia bater nenhuma, velho Caramba, olha essa escuridão, mano Não vava, velho A névoa Ai, aí vai bater Nathan, rápido Nathan, rápido E as pedras? Ai, meu parceiro Não vai bater, mano Eu vou acabar batendo, velho Caraca, mano Nesse lugar que a gente está Não chega nunca Cuida aí, cuida aí Nathan Maria, rapazela Nossa Nathan Nathan O que a gente faz com você? Você deve estar cansado de sermão E eu estou cansada também E agora tem que ficar aqui No fim de semana Em vez de ir para o retiro Com os outros Não me importa É, e esse é justamente o problema Eu não entendo Por que só eu fui punido Porque você começou a briga Ele não queria devolver o meu livro Eu mandei deixar os livros no seu quarto Se alguém tem culpa é você Mas não é por isso Que ele podia tomar de mim Mas não é por isso Mas não é por isso que você podia começar a brigar Não é? Mas não era só pelo livro Então percebemos que Nathan É desde pequeno Uma criança bem violenta, né? Ao visto Bem estressada Porém Pelo jeito ele está num orfanato Não é pelo jeito não Ele está num orfanato de freio Por mais que eu tente Você insiste Em ir pelo mesmo caminho triste Do seu irmão Que desperdício Cara, muito legal Poder ver os detalhes Ali da cruz Em cima da porta A gente conseguiu ver O próprio mapa Ali atrás do Nathan Mano Ah, Sam Ok Hum A tentação Da aventura Ok Antes de seguir Só deixa eu explorar aqui um pouquinho Aqui o mapa Mano Porque está muito bonito Na boa Certo Vamos continuar aqui então É Prender aqui Só os conteúdos aqui Rapidinho Sobe parceiro Vamos subir aqui Muito bom Ah, percebi Estilo assassino Squid Vambora Meu parceiro Caraca Mano Bolinha para soltar Beleza Não dá pra ir por aí Não dá pra ir por aqui Deixa eu pensar Ah, sim Ah, sim Como é que anda escondido Como é que anda escondido Ou não temos a opção Eu não sei Mas Tem que ficar ligeiro Qualquer coisa Ah, tá Já ativam Ui Não seja detectado Mano Mano, é muito legal Porque eu estou ouvindo a conversa dele Só desse lado E eles só estão desse lado Se a gente virar aqui Ah, eu estou escutando só do outro Mas Só o teste Vamos continuar Tá Então é o padre e a freira Conversando Boa noite Agora foi muito ninja Eu achei muito que ela ia ver, parceira A gente tem que sair pela janela L3 Precisa alcançar a janela Então a gente está indo pelo caminho certo Quando for seguro Ai, caraca Ela sabe que a gente está aqui, não Caraca, mano Fumando ali na cara dura, hein GG Não nos vê Não ouse Maldição Caraca, parceiro Olha só, mano Tem até o cavalinho ali, velho Não tem que ver nesse cavalinho não Você é louco E quando a gente foi muito terror Sonhos Ai, que linda Pois eu vou embora, meu rapaz Vamos Uma soltadinha Volta aí Aê, buena, buena Cuidado pra não escorregar Ai, meu parceirinho Dá um pulinho Não, ouse morrer Boa, boa, boa Espero que eu esteja fazendo o caminho certo Caraca, mano Parece muito que ele vai cair, velho Uma criança fazendo isso, mano Que criança que faz isso, meu parceiro Ai, se isso caísse, hein Mano Ele tava aqui Ai, eu fui embora, safado Você precisa ficar mais esperto Tá bom É bom ver você, irmãozinho O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não há nada Você prometeu não se meter em confusão Mas ele falou merda da gente E daí? Ele disse que O pai nos abandonou Porque somos inúteis E a mãe tá no inferno Por quê? Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge Beleza? Tem que pegar leve com isso Você não pegaria Faça o que eu digo Não o que eu faço Olha isso, ó Aqui Vai ficar gripado Certo Então O que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras brigarem você e chamam Eu não sei se trouxe uma coisa Pelo do pai, da mãe São irmãos O que é? Tá lá fora Pelo jeito o caminho que esse irmão senta A mão não é muito bom Pelo que podemos ouvir da freira Aham Olha lá O irmãozão vai ensinar Boa Eu não sei Mas eu consigo rolar Eita, mano Olha lá Muito boa Isso aí, mano Caraca, velho Eu adoro essas partes assim de parkour, mano As de explorar mapa As partes de parkour São as melhores, velho As melhores partes Não, meu amigo Isso Poxa, cara Tem que errar, né Às vezes Uhul Quase morreu Nossa Ok Estamos indo bem Estamos indo relativamente bem Estou gostando Olha aí Muito que bom Também quero Vamos nessa Ah, tem que segurar ali um Tem que segurar ali um Legal, legal, legal Cordinha aqui Cordinha aqui Ó, zica Acho um pouco de sorte, né Ele ter acertado Mas Legal Vamos no rumo Bem divertida a história Vamos ver agora Vai rolar Boa Boa Ui Nossa, mano Eu com a cidade Eu com a cidade Eu com a cidade Não tenho que fazer isso não O que fazer isso Com a cidade, né Opa 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 Ei, só você não pensar Você consegue Pera aí, mano Vou andar uma preparada, velho Preparadinha Pera aí, rapidão, mano Só uma preparadinha Aí daqui tá bom, vai Daqui tá bom Daqui tá bom, parceria Pulou assim, ó Preparou Arrancou Pulou Quase morreu Viu? Nada demais É? Não foi nada Não foi nada Você nem percebeu O pânico No olhar da criança As expressões São muito bem feitas Um subidinho Faz assim São Onze E Trinta Não Trinta Trinta e cinco Quarenta e Seis Quarenta e seis Quarenta e sete Caraca, mano Tá bem tardinho, hein Os malucos só aqui, velho É legal, mano Né? A gente percebe Consegue saber então Que eles tem que Sair mais tarde da noite, né? Eu acho que deveria Tá mais escuro A essa hora, né? Mas acho que por conta Das luzes do orfanato A gente consegue ver Melhor, ó Muito bonito, inclusive A gente vê a cidade ali A camonha ali Vendendo Meu Deus do céu Uhul Não cai Eita, ó lá Beleza Vai em frente Ah, easy, bro Easy Vamos lá Sua vez, Sam Observe Sam Meu querido irmão Boa E agora Ah, só isso Ui Agora Sam Você viu que O jogo desviou pra mim Que eu ia morrer e cair Eu não consigo pular tão alto Certo, então dá a volta Ok Ah Ah Verdade O orfanato é bonito, mano Legal Estamos indo muito bem E aí, galera, mano Quem gostaria de fazer parkour assim, mano? Eu gostaria, mano Nossa senhora Os caras mó jovens Já fazendo parkour desse jeito, mano Aff Vem, Mari Isso aqui vem pra aqueles vídeos, mano Que a gente vê no YouTube Eu tava se arriscando pra caramba Aaaaaaamda Legal, mano Irmãos, se apoiam Aqui Os irmãos são muito legais, mano Tem uma relação Bem saudável Aparentemente Quer saber Ah, zica, 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 zica Ok Ah, ele já tá aqui Ah, meu parceiro Ah, meu parceiro É agora Certo Você primeiro Tá Boa 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 Caraca, mas tudo isso Pra sair, velho Gigante a estrutura, hein Ó, motim Ó, motim Ó Ó É É De onde você roubou? Ó Isso é golpe baixo Olha, é que agora eu sou um Outro homem Comprei com o meu dinheiro Aqui, vem Sabe aí O quê? Você só vem com essas coisas Quando tá escondendo algum lance Você é esperto demais pro meu gosto Mas que assim Peguei esse trabalho Paga bem Muito bem, mas Eu vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Tipo um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta Beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente Me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos Quando você sair Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz ideia Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo Ei Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito É, é parceira Difícil, hein? O que você faria nessa situação? Levaria o irmão Sabendo que talvez não poderia sustentar ele Eu deixaria o irmão Com o coração partido No orfanato Isso aí é isso Você está dizendo Só pra eu me sentir melhor Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É, não é roubo se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia não ia concordar com isso É só não nos pegarem Vambora tomar uma besta Eita, rapaz Olha lá Já cresceu de novo, parceiro Vambora, parceiro Ah, deixa eu ver Quadrado pra atacar Oh, parceiro Eita, levei Caraca, mano Caraca, mano Geral contra ele Tá, calma Você levanta um bonito bico Ui Ah, na lama não, parceiro Eu não sou porco Parceiro, você está batendo igual louco Eu vou morrer Vambora, bocota, gringo Sai fora Já basta Vamos lá, então Minha vez Oh, oh, oh Já basta, idiotas Batman É, a gente não estava brigando Não é baixinho Eu ia matar, gringo, comer mierda Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho Solitária Calma-lo Você está esperando aqui, hein? É, mano Daí até é violento, mano Desde o orfanato já me ligava, mano A gente se mentir em preta Na prisão, mano Não poderia ser diferente, né, cara? Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente Divirta-se Pode deixar Graças Eita, mano Estação desagradável, hein? Vargas é o nome do guarda Ei, ei Tá bom Calma Tá bom Calma-te Por favor Não me deixe de pegar Culpa, pendejo Não me deixe de pegar 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma